Música Eu acho que as expectativas do programa foram cumpridas até o momento, nesses seis meses de programa. É de fato muito fidedigno com o que foi lá atrás proposto, como programa de treino. Nós nos dividimos em duplas para poder percorrer as áreas da empresa, fazer as viagens e tudo mais. Desde o início a gente pegou as viagens logo de cara. A gente já foi para o exterior, já foi para o Peru, já foi para Lisboa, já foi para a África. E já rodou também em outras cidades aqui no Brasil. Todas as viagens foram cumprindo os objetivos mesmo que tinham sido propostos lá atrás. De conhecer a cultura de outros países, conhecer a empresa trabalhando em outros países. Para a gente verificar que ela é a mesma empresa, trabalhando do mesmo jeito, independente das culturas e tudo mais. A gente realmente participa no Job Rotation das áreas. A gente realmente tem acesso aos líderes, não só nas reuniões que são marcadas, mas para a gente tomar a liberdade de marcar ou então passar realmente na sala dele. Não é um discurso para contratar a Trembia.